Olá queridos professores, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau e eu hoje vou passar algumas ideias para você referente a classe Jardim de Infância. Nós trabalhamos com a revista da CPAD e a classe Jardim são crianças de 5 e 6 anos. Dá para acreditar que nós já estamos na 12ª aula? Que coisa linda, não é mesmo? Que trimestre maravilhoso que nós passamos. Quantas ideias, quantas dicas, quanto carinho, quanto oração, quanto amor envolvido, que coisa maravilhosa, não é professor? E nós somos gratas por sua vida, que tem executado, que tem reproduzido todas as ideias ou algumas ideias que nós temos passado aqui e tem aplicado na sua classe. Essa é a melhor recompensa que nós poderíamos ter. Muito obrigada. Nós somos gratas, não é mesmo? Por esse ano de 2017 que está quase se findando. Eu posso dizer uma coisa, até aqui nos ajudou o Senhor e isso é maravilhoso demais. Quem sabe as previsões para esse ano não eram muito satisfatórias, eram ruins, mas nós vencemos. Nós conseguimos com a graça e com a misericórdia do Senhor. Nós conseguimos. Como você que tem acompanhado as nossas aulas já sabe, nós estamos dando algumas dicas referentes ao Natal. Para que você faça uma aula especial sobre Natal. Tanto que esse trimestre nós temos 14 domingos. Então nós temos apenas 13 lições e teremos 14 domingos. Então você pode usar um desses domingos para dar uma aula especial sobre o Natal. Professor, não deixe de passar em branco. O Natal é a razão do cristianismo. O nascimento de Jesus é a razão do cristianismo. Não é mesmo? Então não deixe passar em branco. Se nós deixarmos passar em branco, que ideia que as crianças terão sobre o Natal? Muitas delas não têm pais em casa que ensinam a respeito disso. Na escola secular é só Papai Noel e nada que realmente tenha a ver com o verdadeiro Natal. Então invista um tempo. Faça o material, por mais simples que seja. A professora Aline e a professora Sabrina já passaram algumas ideias aqui. Então não deixe de fazer. Eu vou passar mais algumas ideias para você. Primeiro eu vou mostrar o material pronto. Que eu comprei. Esse material já deve fazer, eu acredito, com uns 4 anos. Ele é um material da Sociedade Bíblica e é a história do Natal. Ele é um livrinho que conta histórias do nascimento de Jesus e dentro dele vem pecinhas que você monta um cenário. É muito legal. Até vou usar aqui em um outro material que eu vou mostrar para vocês. Mas vem pecinhas assim para você montar o cenário do nascimento de Jesus. É muito legal e é bacana que esse é um material que você compra e você vai poder usar durante toda a sua vida. Porque é um material resistente e um material que você não vai usar muito. Então não vai se desgastar. E é um material rico porque é muito bonito, muito colorido, né? Uma outra ideia que eu peguei é sobre uma lição objetiva chamada os 3 presentes. Então você vai usar 3 caixas de presente. Aqui eu trouxe caixas bem simples, mas seria interessante se você colocasse um laço bem bonito, bem chamativo. Era o que eu tinha em casa, então eu não fiz, não coloquei laço e tal. Mas se você puder, faça um laço. Pode ser até um laço de TNT, bem bonito, bem vistoso. E você vai usar 3 caixinhas. Na primeira caixinha, você vai chegar na sala e vai colocar esses presentes. As crianças já vão ficar curiosas. 3 presentes? O que tem dentro desses presentes? Todo mundo é curioso, não é mesmo? Até nós, né? Quando a gente vê, nossa, que presente bonito. No primeiro presente, você vai fazer um suspense. Vamos ver que presente que tem aqui dentro? Você vai abrir o presente. E aqui, como eu tinha dito pra você, eu usei as pecinhas daquele material desse livrinho aqui. Que é sobre o nascimento de Jesus. Então, aqui tem Maria, aqui tem o Jesus dentro da manjedoura, aqui tem José, aqui tem um burrinho e aqui tem um outro animalzinho. O material é assim, você monta ele assim. E aqui tem um camelinho. Então, você vai montar o cenário e você vai contar a história do nascimento de Jesus. Sabe, crianças, esse presente aqui foi o presente que Deus nos enviou. O melhor presente, o presente mais precioso que ele tinha, ele nos deu. Ele nos deu presente. Quando a gente dá um presente, a gente cobra alguma coisa? Não, a gente não cobra nada. Então, Deus nos deu esse presente de graça. Ele não cobrou nada por esse presente. E esse presente é o melhor presente do mundo. Aí você vai contar a história do nascimento de Jesus, né? Vai usar... Você não precisa usar esse material aqui se você tiver uma figura. Se você tiver aqueles bonecos estilo Barbie, estilo Ken, você pode colocar eles com trajes de TNT e contar a história do nascimento de Jesus. Se você vai usar todo esse material aqui numa aula, você precisa contar de maneira resumida. senão as crianças vão se cansar, né? Então, o primeiro presente foi Deus quem nos deu. Que foi o seu filho, o seu único filho, Jesus. O segundo presente... Vamos ver o que tem aqui. Sabe, crianças, esse aqui é um presente que Jesus nos deu. O que será que Jesus nos deu de presente? Você vai abrir com certo suspense e vai mostrar... Olha só! Jesus nos deu a salvação quando ele morreu na cruz. Daí é interessante você contar a história da morte e ressurreição de Jesus. Aqui eu fiz uma cruz bem simples, com palito de picolé. Mas seria interessante você fazê-la com um galho de árvore, dois galhos de árvore, né? E fazer em formato de cruz. Se você desejar colocar mais objetos aqui dentro, ótimo! Você também pode usar. Mas aqui eu fiz uma cruz bem simples. Você também pode fazer assim, mas pode fazer mais elaborado. Então, você vai contar que Jesus... Esse é o presente que Jesus nos deu. A salvação através da sua morte na cruz. E o terceiro presente, o que será? Deixa eu ver... Ah, esse presente é o presente que nós podemos dar pra Jesus. O nosso coração. Isso mesmo. Daí que eu fiz um coração de EVA e coloquei dentro manta acrílica, um pouquinho pra ficar fofinho, né? E daí você vai falar sobre o plano da salvação, que nós agora podemos dar. Se nós acreditarmos em Jesus, nós podemos dar o nosso coração pra ele, de presente pra ele. É o presente que nós vamos oferecer pra Jesus. Essa é uma dica que eu dou pra você, que você pode usar na sua aula sobre o Natal. Acho que vai ser muito legal. As crianças vão amar. Uma dica de atividade, eu vou colocar lá no PDF, no site, é esse material aqui. As crianças irão colorir, colar palitinhos de picolé lá na estrebaria, né? Colar palha, que você pode colocar, pode ser pedacinhos de palha ou pode ser pedacinhos de EVA, qualquer coisa que você tiver. E a estrela, se você desejar levar pronta, já recortada, você pode levar e pedir que as crianças colem. Eu achei muito fofinho, bem simples, né? Mas muito, muito bacana, muito legal, muito bacana, né? E pra lembrancinha, uma ideia, se você desejar dar. Eu já tô juntando lata de leite faz um bom tempo. Porque eu pensei, uma hora vai surgir uma utilidade pra essas latas. E me veio a cabeça de fazer uma lata pra recordação. Aqui dentro você vai poder colocar doces, guloseimas, ou quem sabe lápis de cor. Qualquer coisa que você desejar presentear às suas crianças no Natal, você pode colocar aqui dentro. Depois, isso aqui pode virar um porta-lápis, um porta-treca, ou qualquer coisa assim. Então eu peguei uma lata de leite, né? Aquela pequena, revesti ela. Aqui eu fiz em rosa, porque eu não tinha outra cor em casa. Daí fiz aqui um cenário do nascimento de Jesus. Fiz tudo à mão livre, não tem grande grau de dificuldade, é coisa simples. Mas eu achei que ficou bem fofinho, né? É uma boa opção pra você presentear às suas crianças no Natal. Então essas foram as ideias, né? Que nós demos pra você executar o Natal. Lá no site, você vai ver que tem um link especial, uma parte especial sobre o Natal. Então você vai clicar lá e lá vai estar todo o material sobre o Natal. Você vai ter acesso ao material da professora Aline, da professora Sabrina e a esse material. Tá bom? Espero que vocês usem e se usarem, nos Manifoto. Bem, então vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é a lição número 12. E o tema da nossa aula é O livro de Deus conta a história de dois filhos. Vai falar sobre a parábola do filho pródigo. O objetivo da lição é Essa é uma parábola bem conhecida das crianças, né? Mas é uma parábola muito linda que fala sobre o perdão, o perdão de Deus, né? O versículo de hoje é Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos. Romanos 8 e 17. Para o versículo eu fiz um cartaz também simples, né? Aqui eu fiz um modelo da mão da minha filhinha. Coloquei aqui, você pode fazer da sua mão. Um pedaço de papel colorido. Em cima um papel branco escrito versículo. E um rostinho, só um círculo, né? Com uma carinha. Você pode fazer da seguinte forma, a memorização. Você vai falar uma palavra e as crianças vão repetir. Você vai falar nós. Daí elas vão falar nós. Você vai falar nós somos. Ela, nós somos. Você, nós somos seus. Elas, nós somos seus. Nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos e por... Nós somos seus filhos e por... Então, diante dessa repetição, elas vão memorizar o versículo, né? Se for necessário, você explicar o versículo, explique, né? Nós somos seus filhos. Quem é filho de Deus? Só quem o recebe, quem recebe Jesus como seu salvador. Diante disso, nós nos tornamos filhos de Deus e temos direito às bênçãos de Deus, né? É isso que diz lá em Romanos 8 e 17. Essa é a dica do versículo de hoje. Para a nossa história, eu trouxe duas opções. Uma opção, eu fiz aqui uma caixa de sombras. Como é que eu fiz essa caixa? Eu peguei uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato. Fiz uma abertura aqui em cima. Fiz uma abertura na parte da frente. E aqui eu colei um papel... Esse aqui é o papel manteiga. Você pode usar qualquer... É um papel que seja fino também. Não pode ser um papel muito grosso, senão o efeito não dá certo. Então, aqui é um papel manteiga. E aqui eu coloquei só uma moldurinha para ficar mais bonitinho, né? Para ficar uma apresentação melhor. Para os personagens, vai ter lá no site as silhuetas. Eu encontrei isso num blog também, né? E eu executei. Aí tem várias silhuetas. Você vai colar num palito de churrasco e você vai colocar dentro da caixa de sombras, né? E vai movimentando conforme vai acontecendo a história. Você vai contando a história. Aí tem a parte do porquinho. Ah, o filho. Quando o filho sentou e se arrependeu e chorou com saudade da casa do pai. Tem todas as figuras. Então, você vai contando a história, que é a comida dos porcos, né? Você vai contando e conforme vai contando, você vai mostrando na caixa de sombras. Como é que funciona a caixa de sombras? Você vai precisar de um ambiente totalmente escuro e você vai precisar colocar atrás da caixa, no caso aqui atrás, uma fonte de luz. Então, a sua sala vai estar escura e você vai usar uma fonte de luz atrás que vai dar o efeito. Para você ter uma ideia de como é que vai ficar, veja só. Viram só que efeito legal? Com certeza, os seus alunos vão achar o máximo a sua caixa de sombras. Então, se você puder, faça. Se tiver condições de deixar a sua sala escura, essa fonte de luz pode ser uma lanterna, pode ser uma lâmpada ou qualquer coisa assim, mas tem que ser bem atrás e as figuras precisam estar bem próximas ao papel para não dar muita sombra duplicada. Então, só para ficar uma sombra. É muito legal esse método. Outra maneira de você contar essa história até é a maneira como a lição sugere. É você utilizar alguns materiais. Eu trouxe aqui um porquinho para contar a história de quando ele estava no meio dos porcos, trabalhando e teve desejo de comer a comida dos porcos. até se você puder e tiver aquele cereal de chocolate, que são aquelas bolinhas, de repente você pode levar e dizer ah, ele sentiu o cheiro daquela comida, de repente pega aquilo com nojo, como se fosse a comida dos porcos, né? E pegava aquela comida, ele estava com tanta fome que ele sentiu vontade de comer aquilo, mesmo aquilo sendo nojento, mesmo aquilo não prestando. Claro, ali vai estar, o cereal vai estar simbolizando como se fosse uma coisa ruim, a comida dos porcos. Aí você pode fazer também para depois quando ele volta para casa e o pai dá sandálias novas. Eu fiz essas sandálias, achei bem legalzinha. Ela é feita de papelão, material bem simples. E aqui eu fiz tirinhas de EVA. Eu só peguei o molde do meu chinelo, risquei, cortei o papelão e coloquei tirinhas de EVA. Achei que ficou bem legal, né? Aqui tem um anel, um anel, não sei se você consegue ver, mas eu fiz só um circulozinho de cartolina, aí revesti ele com papel dourado e em cima coloquei uma miçanguinha, uma miçanga vermelha. Ficou muito legal. Se você tiver um anel de verdade, um anel grande, chamativo, essa é a ideia, né? Um anel bem chamativo, você pode fazer. Então você conta que ele ganhou o anel quando voltou para casa. Aqui tem o saquinho de dinheiro, né? Que o pai deu. Explique para a criança o que é herança, porque eles não sabem o que é herança. Então você vai dizer que ele pediu a parte dele, aquele dinheiro que ele teria direito só quando o pai morresse, mas ele resolveu sair de casa. Desobedeceu a vontade do pai, foi contra a vontade do pai. Aí aqui eu fiz algumas moedinhas de papelão, mas você pode usar moedas de verdade ou pode usar aquele dinheirinho. Aí você vai contando. Aí ele gastou o dinheiro com festas. Aí você pode até jogar o dinheiro. Gostou o dinheiro com isso, com aquilo. Vai jogando o dinheiro até que não sobrou nada. Ele ficou pobre. Está vendo, crianças? Muitas vezes quando a gente tem dinheiro, a gente tem amigos. Mas quando a gente não tem dinheiro, muitas vezes a gente não tem amigos. Quando a gente não tem Jesus. Aí você pode usar também, novamente, a capa. Você pode usar um lençol, pode usar TNT, o que você tiver. Aqui eu tenho uma capa. Você usa uma capa para dizer que o pai deu uma capa nova para ele quando ele voltou para casa. Com certeza ele estava com a roupa suja, rasgada, fedida, não é mesmo? E o pai, quando ele voltou, ficou tão feliz e deu tudo novo. Na lição, ele não conta a parte do outro filho que ficou com inveja e tal. Então, é só essa primeira parte porque a lição está focada na questão do perdão do pai. Do perdão do pai. Como essa aula fala sobre perdão, eu trouxe aqui um material para nós fazermos. É um material bem conhecido, que provavelmente a maioria de vocês já conhece, mas eu trouxe para que, se de repente você ainda não conhece, para que você conheça. Eu peguei um vidro, um vidro de conserva, cortei um formato de coração, um EVA. Daí aqui eu fiz o pecado, que isso aqui é aquele tintura iodo, que eu compro em farmácia, é bem baratinho. E aqui é água sanitária. Então, você pode contar, pode fazer essa dinâmica, dizendo, está vendo, crianças, esse é o nosso coração. Nosso coração está limpinho, mas de repente a gente começa a fazer algumas coisas que não agradam a Deus, como aquele filho que desobedeceu ao pai. E você faz outras coisas, aí você vai falando coisas que dizem respeito à vida das crianças. você conhece os seus alunos, conhece a realidade deles, desobediência, mentira, palavrão, e você vai falando e vai colocando aqui dentro e a água vai ficando escura. Mas sabe, crianças, se nós nos arrependermos, o que é arrepender? Pedir perdão para Deus, dizer, Deus, me ajuda, eu não quero mais fazer, me ajuda, eu quero voltar atrás, eu quero começar de novo. Se você orar, pedir perdão a Deus, pedir perdão aos seus pais ou às pessoas que você ofendeu, o que acontece? O seu coração volta a ficar limpo. Olha só o seu coração que estava sujo por causa do pecado, quando você pede perdão a Deus, ele vem e com o seu poder tão grande limpa o nosso coração, deixa o nosso coração limpo. então, isso aqui é água sanitária, isso aqui é iodo e aqui dentro tinha água, então você faz essa dinâmica bem conhecida, mas eu trouxe para se de repente alguém não conhecesse. Outra dinâmica que eu tenho até a professora Aline que me emprestou esse material, quem acompanha as pré-aulas já viu esse material. Esse aqui é um como se fosse as mãos de Deus. Está vendo, crianças? Aqui são as mãos de Deus, mãos grandes, fortes e aqui é o nosso coração quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, quando nós fazemos coisas erradas, aí você usa mesmo a ideia que eu falei ali. Mas quando nós pedimos perdão para Deus, entregamos o nosso coração para Ele, nos arrependemos daquilo que nós fizemos, aí você começa a colocar aqui dentro, pedimos perdão, nos arrependemos de todo o mal que nós fizemos, Deus pega o nosso coração e sabe o que ele faz? Olha só, transforma o nosso coração, deixa o nosso coração limpinho, bem branquinho, só com o coração limpinho e branquinho nós podemos morar no céu. Esse material aqui, ele é feito com uma caixa de camisa, aí aqui foi feito uma mão em EVA, e aqui dentro ele tem um fundo, até eu acho que aqui fica desfocado pela questão do fundo verde que nós temos aqui, mas é um EVA, daí tem um fundo falso, daí o coração sujo estava ali, então era um fundo falso, você cola aqui em cima e daí fica, dá esse efeito, é muito legal, as crianças ficam, como que isso? Está vendo assim que Deus faz, limpa o nosso coração, quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, Deus limpa o nosso coração. Bem professor, é isso que tínhamos para essa décima segunda lição, o ano se inicia, agora nós nos veremos apenas no próximo ano, muito obrigado, muito obrigado mesmo por você que nos acompanhou, por você que mandou as suas fotos, você que reproduziu o material, muito obrigada, que Deus abençoe, professor, fique firme no próximo ano, não desista, se você não lutar pelas crianças, quem o fará? Se você deixar o ministério infantil, a escola bíblica, quem o fará? Quem fará esse trabalho que o Senhor colocou em suas mãos? Não enterre o seu talento, lute mais um pouco, persevere mais um pouco, você verá que tudo isso valeu a pena, talvez não aqui na terra, mas um dia quando nós chegarmos diante do Senhor para receber as nossas recompensas, quantas crianças que já passaram por nós e foram alcançadas através de uma palavra, de um abraço, de um louvor, de uma dinâmica, através de tudo isso, Deus alcança a vida de muitas crianças, Deus abençoe, até uma próxima oportunidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto